O jogador italiano Mário Balotelli se envolveu em um grave acidente de carro. Veja o veículo, ficou com a frente totalmente destruída. Esse carro é avaliado em mais de 600 mil reais. Balotelli bateu com tudo, de frente com um muro. Ele escapou ileso, mas segundo testemunhas, saiu do carro cambaleando. Balotelli se recusou a fazer o teste do bafômetro. Foi socorrido por uma ambulância e depois levado para casa pelos amigos. Ele passa bem. Esse acidente aconteceu na Itália.